oi oi meu bem chegamos que chegamos vai entra bem filha chegamos ai meu bem você não imagina o quanto eu estou feliz da gente finalmente morar junto né e mais feliz ainda porque minha filha vai fazer parte disso né que algum problema não problema nenhum é você acho bom mesmo você disse pra mim que ela é de maior sim ela é de maior mas é minha filha ela é de maior mora com você ainda sempre morou quer dizer eu sempre vi ela também né nossa antiga casa mas ela morava na casinha dela ela mora de maior ainda mora com a mãe sim ela mora comigo por isso que eu trouxe ela pra cá quer dizer que ela vai morar aqui com a gente sim você já sabe brincadeira né ou seja um não vejo nenhuma graça vocês não estão brincando não não vamos conversar só isso eu volto já da filha que conversa é essa ela vai morar com a gente não vejo problema nenhum você não disse nada sobre isso eu resolvi fazer uma surpresa não gostou surpresa você quer dizer eu quero ser pai maior do filho a filha tem que ser do meu sangue e a tua filha a filha já é de maior eu não tô não tô obrigando você ser pai dela Andressa preste atenção coloca tua filha para trabalhar você sabe muito bem que essa cidade onde a gente mora não é bom para emprego eu sei disso mas mora com você sem fazer nada você buscando ela em tudo ela é minha filha entenda isso por isso que não deu para pagar o aluguel né e foi expulsa eu quero morar com você você é tudo para mim eu amo muito você mas aqui na minha vida não tem espaço para duas pessoas só você como assim não dá pra conviver com você e sua filha né não tô acreditando no que eu estou ouvindo minha filha é tudo para mim preste atenção coloca na cabeça sua filha tá na hora dela crescer tem que trabalhar minha amiga eu sei disso que ela tem que trabalhar eu vou sustentar duas bocas aqui em casa me responde uma coisa você disse que queria ter um filho do seu sangue e se eu gerasse esse filho aí como é que ia ser aí sim eu ia cuidar e amar só que tua filha tá grande só porque minha filha tá grande ela não vai poder ficar aqui eu vou abandonar ela por isso tudo bem mãe eu desculpei tudo e ele tá certo então eu vou embora tá bom eu vou fazer minha vida filha a senhora já fez sua parte filha eu amo você você sabe muito bem disso eu sei mamãe mas você não merece estar passando por isso por causa de mim filha você sabe né o quanto as coisas estão difícil a gente foi despejada ele ofereceu a casa dele para a gente ficar aqui mas ele não quer você você escutou tudo eu desculpei tudo mamãe a senhora tem todo o direito de ficar e eu ir embora vocês merecem morar juntos vocês merecem viver felizes mas filha nunca se esquece que a mamãe te ama tá tá bom só com a senhora já fiz eu tô indo embora tá bom já tá vendo no final de conto uma hora ou outra ela ir embora sempre né você fez a escolha certa eu fiz a escolha certa e aí meu deus o que eu vou fazer agora não tenho pra onde ir o pior que eu saí tão conturbada lá de dentro que esqueci minhas coisas dentro da mala da mamãe minha mãe merece ser feliz eu vou arrumar um jeito de viver não sei pra onde eu vou mas já que ele não me quer lá né tudo bem filha oi mamãe você trouxe as coisas? sim meu amor você resolve vir comigo? com certeza jamais eu vou te abandonar você é sangue do meu sangue e você é tudo o que eu tenho na nossa vida nem que a gente more debaixo de uma ponte mas eu jamais vou te abandonar nossa por instante achei mesmo que você queria ficar com ele não mamãe jamais eu ia deixar você por homem nenhum você é minha filha ei você aí você que tá pensando em deixar o teu filho ou a sua filha por causa de um homem presta bem atenção filho é sangue do sangue vem de dentro de você então pense duas vezes antes de fazer algo desse tipo afinal de contas quem ama de verdade o seu filho ou a sua filha não vai fazer uma coisa dessa presta atenção abre os olhos é isso aí galerinha vocês que são mães jamais abandonem seus filhos por homem nenhum tá porque não vale a pena verdade porque filha é pra sempre né mas homem não presta atenção galerinha beijo tchau 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 tchau